Quem diga é tudo, mas é tudo pra honra e glória do Senhor, né? Amém! A gente tá de vacation, né? De férias. A gente viajou de Canérica aqui, teve uma parada, é claro, só mais ou menos quase 10 horas, né? E viemos 5 horas de Pensilvânia até aqui, direto. Chegou um pouco cansado, então vamos pra igreja, adorar a Deus. Amém! Porque só de você sair de Pensilvânia, eu vim aqui, não acontecia nada, nenhum acidente já me dói. Quantos acidentes eu ouvi na estrada, quantas pessoas com problemas, até o peru furado. Tudo é pra honra e glória do Senhor. Só chegar aqui, porque o Senhor permitiu chegar aqui. Tô feliz por estar aqui pela primeira vez. Eu vim aqui fazer, eu vim aqui nesse mundo fazer o que vocês estão fazendo há muito tempo. adorar e bem dizer o nome santo do Senhor Jesus. Amém! Glória a Deus! A Ele a honra, a Ele o poder, o domínio e toda a majestade. Vamos ver se o cinema vai funcionar ali. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Louvado seja o Senhor para todos os céus. Jesus ainda continua falando milhares. Ele continua operando ainda hoje. Nesse exato momento. Creia! Aleluia! Aleluia! Glórias a Deus! Tu és maravilhoso Senhor! Grande, amos a Deus! Tu és santo! Aleluia! Tu és a razão Senhor! Estamos em paz! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! A Ele a honra, a Ele a glória. Você pode ficar no Espírito de oração também, não viu? Pode adorar o Senhor. Fique à vontade. Você está na casa de Deus. Aleluia! E na casa do Pai, a felicidade. Na casa do Pai, a glória. Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! 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 Seja adorado, Senhor! Que barulho é esse! Vocês não ouviu? Aleluia! Um homem parado, o botão, o povo saiu. Que barulho é esse! Você não estava lá! Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! É assim mesmo, não? É assim mesmo! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Ninguém é perfeito, amada! Ninguém é perfeito! Tudo é pra honra e glória! Não tá dando certo! Se não der certo, eu faço uma capela, amada! Não tenho problema, não! Tá bom? Amém! Aleluia! Adoração! Amados! O diabo é mentiroso! É! Jesus é real! É! Na sua vida e na minha vida! Aleluia! Aleluia! O que barulho é esse! Aleluia! Oh! Que barulho é esse! Você não viu? O homem parado frutou, andando e saiu! Que barulho é esse! Aleluia! Você não estava lá! Maravilhoso! O moço que era cego começou a enxergar Que barulho é isso? Você não percebeu? Uma senhora que era surda, tudo glória a Deus O que foi que aconteceu? Um anjo agitou as águas e um milagre apareceu Fui curado no tanque, estava lá Fui curado no tanque, estava lá Fui curado no tanque, eu vim aqui pra glorificar Fui curado no tanque, estava lá Fui curado no tanque, estava lá Eu fui curado no tanque e vim glorificar De dois de dia, senhora bacana, o povo corria É o pai bem de um povo massa que queria receber Um de pé, outros no vaco, quando estava lá A joelha, senhora e galera, um dizendo bem Fui curado no tanque, estava lá Fui curado no tanque, estava lá Eu fui curado no tanque, eu vim aqui pra glorificar Fui curado no tanque, estava lá Fui curado no tanque, estava lá Eu fui curado no tanque, eu vim glorificar Oh, aleluia Vem, amado Vem, amado Vem, amado Vem, amado Vem, amado Vem, amado Aleluia De repente, o tempo foi passando E o tempo foi passando E o tempo foi passando E o tempo foi passando Ele não podia levar sua notícia Porque não alcançou o erro Mas o mestre foi se aproximando E ele não percebeu O mestre se diz Quero ser curado E ele Assim respondeu Oh, meu Senhor Aleluia Faz brindeu oito anos Eu estou aqui parado Em busca de um milagre O mestre pegou em suas mãos Olhando pra ele e disse assim Levanta Toma tua conta E anda A notícia explodir Que barulho Você não viu? O jornalismo O jornalismo O jornalismo Se de repente a notícia explosiu Notou um anjo que agitou as águas Mas foi Jesus que agiu Fui curado do tanque, estava lá Fui curado do tanque, estava lá Eu fui curado do tanque Eu vim aqui pra glorificar Fui curado do tanque, estava lá Fui curado do tanque, estava lá Fui curado do tanque e vim aqui pra glorificar Fui curado do tanque, ele quer se abençoar Fui curado do tanque e vim aqui pra glorificar